Olá, meu nome é Chaplin e eu vou te ensinar um jeito bem simples de animar. Quero que prestem bastante atenção, porque dá muito trabalho animar. Vocês vão ver como vai ficar legal. Com o roteiro das falas em mãos, eu arrastei as imagens já capturadas para a timeline, sequenciando as ações e emoções que pretendia representar. Iniciei o Chaplin com a boca fechada, para então arrastar outro com a boca aberta. Fiz isso várias vezes para expressar a fala. À medida que ia fazendo uma sequência, fui alternando outros movimentos. Olhos de um lado para o outro, sobrancelhas, arqueadas, expressão de raiva e de surpresa, sentimentalismo no aumento da pupila. Para garantir a rapidez, eu fui reduzindo o tempo do desenho uma a uma na timeline. Observe este corte sendo feito em amarelo. Após reduzir o tempo um a um, cliquei em REC e gravei o áudio utilizando o microfone acoplado ao celular. Fiz isso para diminuir o ruído do ambiente. Conferi se as falas condiziam com o tempo do desenho. Alterei quando foi necessário. Quando tive certeza, salvei e exportei o vídeo pronto. E aí, gostaram de animar com o Chaplin? Foi divertido. Fiquei até emocionado. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus